Olá, hoje vamos aprender como fazer acesso à página de participantes e quais são os recursos que ela oferece. Para acessar a página de participantes, devemos olhar o menu à esquerda de navegação, procurar pelo nome da disciplina e dentro da seção tem o nome da disciplina, existe o link participantes. Vamos clicar sobre ele e estamos acessando uma página de participantes que contém todos os usuários que participam deste curso ou disciplina e suas respectivas funções. Na página de participantes existem algumas atividades que valem a pena citar. Podemos aplicar filtros para restringir essa lista a um grupo menor. Por exemplo, poderia dizer que eu quero filtrar por papel e aqui eu gostaria de exibir apenas os estudantes. Ali vou aplicar o filtro. Reparem que agora eu só tenho os usuários que têm o papel estudante dentro deste curso ou disciplina. Para remover, eu posso tanto clicar neste botão de X dentro do filtro, como posso escolher a opção limpar filtros, que vai remover todos os filtros. Cliquei em limpar filtros e a lista voltou. A partir da página de participantes, podemos acessar o perfil dos usuários que estão listados aqui. Para acessar o perfil de um usuário a partir da página de participantes, podemos clicar sobre o nome dele e estamos no perfil do usuário, onde podemos enviar mensagens, adicionar os contatos, ter acesso a relatórios e ter mais detalhes sobre o usuário. Para voltar, eu posso clicar no botão de voltar e estou de volta à página dos participantes. Dentro da página de participantes também é possível fazer alteração no papel do usuário usuário inscrito e no grupo em que o usuário está inscrito. Este usuário, com o qual nós fizemos acesso, não tem as permissões para fazer alterações em papel. Será a situação típica do professor, mas, como professor, é possível fazer alterações em grupos. Dentro da SEAD, usamos os grupos para separar os usuários dos polos. grupos. Reparem que criamos um grupo de exemplos e poderíamos, por exemplo, inserir este aluno em um segundo grupo, de modo que agora ele participa de dois grupos. Bom, eu não quero isso, então eu vou remover. Clicar e editar. Vou remover o grupo que eu inseri e vou salvar novamente. Reparem aqui, alunos 1 e 2 pertencem ao grupo 1, aluno 3 pertence ao grupo 2. As implicações de grupos vão ser explicadas com maiores detalhes nos próximos vídeos. Para demonstrar algumas diferenças no acesso como estudante à página de participantes, fizemos acesso como um dos alunos da disciplina, como vocês podem reparar no canto superior à direita da tela, e agora acessaremos a disciplina, clicando sobre categoria, procurando a disciplina. Reparem, aqui eu tenho o link para o perfil do professor. Se o aluno ou tutor desejar, ele pode entrar em contato com o professor através deste link. Podemos clicar, acessar o perfil do professor e, por exemplo, enviar mensagens para ele. clicar em voltar e vamos acessar a disciplina novamente. Se eu clico na seção de participantes, o que vai acontecer? Quais são as diferenças com relação ao acesso como professor? Repare, como o aluno 1 foi inserido no grupo 1, ele consegue ver apenas usuários que estão inseridos no grupo 1. Usuários de outros grupos não serão visíveis para este aluno. Isso inclui o professor, por isso demonstramos anteriormente no vídeo, como acessar o perfil do professor. Os colegas de grupo deste aluno podem ser acessados clicando sobre o nome do aluno. Retomando o acesso com o professor da disciplina, vamos demonstrar outra funcionalidade da página de participantes. Reparem que, à esquerda de cada nome de usuário inscrito nos participantes, temos uma caixa de seleção. Podemos selecionar um grupo de usuários e efetuar uma operação em massa sobre os usuários selecionados. Selecionamos, no caso, os três alunos e, com os usuários selecionados, vocês veem uma caixa de seleção no fim da lista. Clicamos sobre essa caixa de seleção e temos acesso a algumas opções, como baixar os dados desses usuários ou enviar mensagens. Demonstraremos que essas funcionalidades demonstraremos apenas que é possível efetuá-las. Isso encerra a sessão de visualização de participantes e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.